O meu nome é Luciano, eu sou coordenador do projeto Blog da Cidade, uma iniciativa de criação de um portal que visa levar a visão do cotidiano das cidades brasileiras para a blogosfera. Então, criamos mais de 100 blogs para as principais cidades do país e esses blogs serão mantidos pelos próprios usuários e moradores dessas cidades. Cada pessoa interessada em participar pode acessar o portal blogdacidade.com, se registrar informando em que cidade mora e a partir daí você pode contribuir com notícias, informações e opiniões sobre o que está acontecendo na sua cidade. A principal vantagem desse ambiente é que você vai ter um modelo aberto de participação onde aquilo que está sendo publicado no site vem de quem participa efetivamente do que está acontecendo. E Luciano, assim, quais são os principais objetivos desse blog? O Blog da Cidade tem o objetivo de ampliar e até mesmo incentivar a participação das pessoas na geração de conteúdo na internet. A gente entende que o Blog da Cidade pode ser um canal para facilitar, ou pelo menos para estimular, que as pessoas coloquem o seu conteúdo na internet, emitam suas opiniões, porque cada um tem muito a contribuir.